E aí galera, saudações aí, boa tarde, eu vou tentar fazer uma coisa aqui que é para poder mostrar para vocês aí como é que funciona, beleza? Depois eu coloco essa câmera ali no suporte aí para ficar show de bola, tranquilo? Então, vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o sistema do IC, onde ele reconhece o trajeto, no câmbio automatizado, que é esse câmbio aqui, beleza? Tá aí, tranquilo? E os comandos aí eu vou fazer quase todos na mão, vou fazer por aqui, que aqui é o seguinte, O CC é para acionar o piloto automático e aciona o sistema do IC também, certo? Aqui é o EcoDrive, ele já está com a programação, então não vou precisar mexer, mas eu vou fazer e vocês vão observar que vai aparecer ali na telinha do celular. Vou fazer com duas câmeras, que é para poder fazer a edição depois aí, vamos ver se vai dar certo. Então tá. Quando eu disser que eu vou desligar, é porque eu vou apertar nesse botão aqui, ó. Geralmente eu estou dirigindo aqui com a mão e eu só faço comigo aqui, ó. Aí eu desligo. Tá. Quando eu vou acionar ele, que eu vou pré-programar, eu vou apertar no CC. E aqui é o joystick, é onde eu faço algumas regulagens. Então para desligar é aqui. E freio motor, no caso é aqui, tá? Tem o sistema no A, que ele fica conjugado aí com o câmbio, automatizado e com a configuração também do IC. Tem no neutro, que ele fica inutilizado. Com um, dois e três estágio aí do freio motor. E esse botãozinho onde eu aperto o dedo aqui, é do full brake. Aonde ele vai reduzindo a marcha sozinho, não precisa eu reduzir. Ele mesmo vai se reduzindo em alta rotação para fazer segurar o caminhão. Beleza? Então vai aparecer naquela tela ali, certo? Tá meio embaçado ali, mas é o que eu pude fazer aí, ó. É o que vocês estão vendo aí. Mais lembração que eu fiz, é o suporte ali que eu botei. Beleza? Então. Vamos lá? E outra. Quando ele estiver acionado, ao IC, eu não vou estar acelerando. Agora eu estou acelerando, ó. Olha lá, está acelerando. Dirijo sempre de pé descalço. Não é proibido. Beleza? Não é proibido. Então está aí, ó. Vou botar aqui no suporte. O suporte está aqui. Vamos tentar fazer um negócio aqui agora. Aí. Show de bola. Vou virar mais para cá para ter um ângulo. Aí vocês vão curtindo também a estrada e daí eu vou mostrando para vocês aí. Beleza? Então ele está em 80. Está entre parênteses. Vocês estão vendo que está entre parênteses. Positivo? Essa parte aqui. Olha aí. Está em CC. Eu vou desligar, certo? Olha. Sumiu. Ele não está programado para acionar o IC. Eu que estou acelerando. Deixa eu tirar o A aqui também. Então a alavanquinha do freio motor aqui, ela está em posição de neutro. Tranquilo? Eu que estou dominando aqui. Mesmo está no automático. Que está a letra A, aparecendo a letra A. Eu vou jogar para manual agora. Apareceu a letra M. Aquelas flechinhas que tem para baixo. Entre o M e o 12. É a posição de marcha que eu posso reduzir. Aqui onde eu estou andando, se eu quiser reduzir a marcha. Ele está me dando condições de reduzir duas marchas. Eu posso ir lá para a 12ª marcha. Tocando. Aqui onde eu tenho que interagir. Na alavanca aqui do câmbio. Certo? Está em manual. Eu vou reduzir uma marcha para você ver. Do lado do 11, do lado direito dele, apareceu uma flechinha para cima. Está a condições de eu fazer uma marcha para cima. Que é a última. Entendeu? Vou botar no 12. E assim sucessivamente. Está lá em 80. Velocidade me... A velocidade segura é 80. E o... Quanto a giro, vocês estão vendo que está mais ou menos ali. 1.200 giro. Certo? É aqui embaixo. Aqui, olha. Beleza? Aqui, olha. Esse aqui é o turbo. Esse aqui é a turbina. Quanto menos eu usar ela, menos consumo vai dar. E esse de cima aqui é o consumo instantâneo. É o que eu estou consumindo no momento. E o outro de cima é a quantidade de litros que eu tenho no tanque. Seriam 244 litros. Ele está me dando uma autonomia de 452 quilômetros. Com o litro que eu tenho no tanque. Com a média que eu estou fazendo agora. Nesse momento. Não é a média no geral. Ele está me dando uma média instantânea. E essa média instantânea está me dando essa autonomia. Autonomia de 452 quilômetros eu tenho para rodar com aqueles 244 litros. Beleza? Está aí, olha. Conduzindo. Deixei baixar um pouquinho por causa do lugar aqui. Tem uma prancha ali na frente que está em devagar. Então vamos diminuindo a velocidade. Por enquanto eu que estou dominando o manual. Certo? Certo? Ficou um reflexo não sei do que nessa câmera ali. Eu não consegui tirar. Olha lá. Um cavalo no quarto eixo. Com a carreta de quatro eixos. São oito eixos aí. Se eu não fizer marcha. Ele vai caindo a rotação. Ele está pedindo marcha. Então eu vou jogar para automático agora. Olha. E ele vai identificar uma marcha. Quer ver? No momento que eu acelerar ele vai identificar. Identificou a décima. E jogou para a rotação onde ele achou melhor. Beleza? Vai me atrapalhar essa prancha aí. Para mostrar para vocês aí como é que funciona o Y-C. Se eu apertar forte no acelerador. Ele vai dar um estralo. Ele reduz a marcha. Quer ver? Olha. Reduziu a marcha. Eu não precisei interagir na mão. Interagir no pé. Acelerando ele até o final. Ele dá um estralo. E reduz a marcha. Olha. E ele já fez por conta décima. E o turbo está funcionando. Está consumindo bem menos. Olha o conterrâneo. Biano. As ultrapassagens devidas aí. Fica por conta de vocês os comentários depois. É. Não vai dar para mim aqui. O cara está andando cinquenta por hora. Não vai dar para mim mostrar para vocês bem legal aí. Como tem que ser. Ele está com a peça em cima. Então vai demorar aí. Eu já retorno. E voltaremos. Então aí galera. Na sequência. Então vou mostrar para vocês aí. Funcionamento. De algumas opções que temos aqui para conduzir o FH o 540. Por enquanto não tem nada pré-programado. Ele está só em câmbio automático. Como eu havia mostrado para vocês. Dá para usar o manual. Na alavanquinha do câmbio aqui. Passei para M. Então. Está em M. Manual. Ela está mostrando as opções das flechinhas para baixo. Que é as marchas que eu posso reduzir. Certo. E. Posso jogar para ele para automático. Joguei para automático. Se eu tirar o pé do acelerador. Ele vai manter a rotação. Vai segurar. Ele não vai cair em Eco Drive. Nada. Eu vou na alavanca agora do freio motor. E eu só vou jogar ela para cima. Que é onde diz A. Que eu mostrei para vocês. Vou jogar para A. Olha lá. Apareceu um A. Ele cai em neutro. Como eu não estou acelerando. Ele cai em neutro. Ele está em sistema de Eco Drive. Ele está fazendo economia. É como se estivesse em ponto morto. Posso aproveitar o embalo dele. Tranquilo. Porque ele está aproveitando o embalo. Como não tem velocidade nenhuma programada. O IC também não. Então só para vocês entenderem por etapa. Eu vou começar a acelerar agora. Eu. Tá. Comecei a acelerar. Eu vou reduzir uma marcha com o pé. Ó. Escutaram o estralo do acelerador. Eu só apertei o acelerador mais forte. E ele reduziu a marcha. Tranquilo. Aqui vai dar uma destinha. E eu já vou tirar o pé antes. Quer ver? Ele vai entrar em Eco Drive. Ó. Caiu em neutro. Como já vai começar a subir. Eu vou me adiantar. Então ó. Comecei a acelerar. Ele identificou a própria marcha. Por mais que estava na décima primeira. Ele identificou a décima segunda marcha. E o quanto a giro está em mil e duzentos giros. Beleza? O turbo está praticamente cheio. Ó. Porque é uma subida aí. Eu estou numa subida aqui. Então o turbo está. E o consumo é o que está aparecendo ali. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver. Olha lá. Consumo instantâneo é o que está aparecendo lá. Quilômetros por litro. Deixa eu aliviar o pé para vocês verem. Ó. Diminui a turbina. Fez marcha. Fez marcha. E daí ele vai te dar o consumo que você está consumindo instantâneo. Quanto menos você apertar aí o turbo. Menos ele vai consumir. Está entendendo? Esse aqui. Ó. Aqui é o consumo que ele está dando instantâneo. Agora. No momento. Não é a geral. Tranquilo? Então. Para mim programar o Eco Drive. Onde vocês viram no volante. Estava escrito Eco Drive. Eu vou apertar ele aqui. Ó. Configuração de Eco Drive. Aí. Eu seleciono a qual que eu quero. Entendeu? Como está já programado em 80. Ele ó. De 75 para baixo. E ali. Vai marcar. Ó. 86 mais 3. Quer dizer que até 89 por hora. Ele vai trabalhar dentro dessa configuração. No momento que eu acionar. O sistema do IC. Beleza? Então. De 70. De. Entre 80. Que ele vai manter. Ele vai procurar manter 80. Mas. Se ele passar de 80. Nos 85. Quase 90 por hora. Ele vai estar acionando o freio motor sozinho. Quando eu colocar a configuração do IC. Quando eu colocar a configuração do IC. E para baixo de 80. Quando ele chegar até. Ele pode entrar em Eco Drive. Ele vai chegando até quase 75. Aí ele começa a acelerar. Tranquilo? Por enquanto. Por enquanto é eu que estou administrando aqui ó. 80. Então. Vou apertar no CC agora. Vocês vão ver que vai aparecer o 80 entre parênteses. Olha lá. CC. Entre parênteses. 80. Já deixei na alavanquinha no A. Vocês vão ver. Quer ver como ele apaga o A? Ali do lado. Apagou. Mas eu vou colocar de volta. Que é para ele. Com esse sistema do A. Que ele. É o freio motor automático. Ele vai estar conjugado. Com a. Com a configuração que eu coloquei já. Então ele vai acionar o freio motor. Ele vai entrar em Eco Drive. Ele vai acelerar. Ele vai fazer tudo sozinho. No momento que eu acionar. O sistema do IC. Aonde aparece a letra E+. Vai aparecer um IS. Que é o IC. Que quer dizer. Eu vejo. Eu vejo o caminho. Beleza? Então está aí. Vou acionar aqui. No volante mesmo. Com o dedo aqui. Aí. Observaram que entre parênteses. Sumiu ali. Do 80. Eu não estou mais acelerando. Não sou eu que estou acelerando. Agora é ele que vai fazer. Como ele achar melhor. Vocês podem ver que. Dificilmente ele vai sair da faixa verde. Ele vai sair da faixa verde. Em que momento? No momento que ele estiver descendo. E segurando no freio motor. Quando ele identificar. Que quanto mais velocidade. Ele vai querer pegar. Ele vai acionar o primeiro estágio. E em seguida. Ele aciona o segundo e terceiro estágio. No momento. Quando a velocidade aumenta demais. Aqui vocês estão vendo. Que é uma subida. Correto? Então ele está acelerando. E olha o consumo. Olha o turbo está cheio. Ele está consumindo. É cada um quilômetro. É um litro. No instantâneo. Beleza? Vai fazer marcha. Fez marcha. Não fui eu. Foi ele que fez. Tremendo um pouquinho o celular. Mas é por causa do volante. Aqui né. Vamos desculpando aí. Tentando fazer o possível. Para vocês entenderem. E ele está segurando a marcha. Ele está segurando o torque. Ele está dentro da faixa verde. Mil e cem giro. Mil e cem. Mil e cem giro. Ó. Fez marcha de novo. E ele não saiu da faixa verde. Eu vou desligar. Ó. Entrei entre parênteses. Vocês estão observando. Que tem um outro 30 metros. Aqui na frente. Então. Vou aliviar o pé. Certo. Eu comecei a. Eu administrar o acelerador. Agora. Por causa da. Situação. Então eu estou interagindo. Eu desliguei o IC. Porque se não. Ele vai querer procurar. Aquela velocidade. Onde está programado. Se eu acionar o IC agora. Ele vai acelerar. Até procurar. Naquela configuração. De 75 até 89. Ou querer manter nos 80. Porque daí fica no meio. Tirei o pé. Ele vai entrar em neutro. Por enquanto. Estou eu que estou comandando. Beleza? Eu vou acionar agora o IC. É um ADC daqui. Só para vocês entenderem. Acionei o IC. Ele vai acionar o freio motor. Daqui um pouquinho aciona o freio motor. Vocês vão ver que a rotação vai aumentar. E ele reduz a marcha. Ele reduziu uma marcha. Para segurar mais ainda. Está lá em 1700 giro. Vocês estão vendo que ele não. Ele está apelando lá os 89. Ele vai voltar. Voltou em neutro. Mas como vai começar a subir aqui. Ele já vai. Já vai acelerar de novo. Estão entendendo como é que é a coisa? Vai reduzir. Quer ver? E olha a velocidade dele. Aqui é uma subida. É um outro 30 metros na frente ali. E é um FH. Se eu não estou enganado. E eu vou ter que desligar. Vou ter que desligar ele. Quer ver? Vou ter que eu comandar aqui. Vamos ver. De repente dá para mim aqui. Eu acho que ele saiu fora aqui. Eu vou sair. Eu vou aproveitar o Ibalo. E vou deixar por ele mesmo. Fazer a marcha. Aí. Show de bola. Valeu, amigão. Vocês estão vendo que ele não. Não quis fazer a marcha ainda. Por quê? Ele estava identificando que. Naquela rotação dava para ir. Olha. Foi quase 1500 giros. E voltou para o torque. Ele está no torque. A turbina está em escala cheia. A turbina é aqui. Eu falei para vocês. Essa daqui. Pode ver que tem um desenho que é tipo uma turbina. Um roletezinho por dentro. E eu não estou usando mais os pés. Nessa situação agora aqui. É ele que está comandando. Olha. Reduziu a marcha. Ele está achando o melhor lugar para conduzir. E eu vou chegar atrás de uma fila. E vou ter que desligar. Novamente. Continua na subida. Mas ele quis achar a velocidade. Eu vou desligar. Chegando muito perto aqui. Pronto. Eu só fiz agora acelerar. Para ele identificar a marcha certa. Para ele manter o mesmo giro de velocidade. É o giro da caixa. É o giro do motor. Então. Ele mesmo se estabiliza. Pronto. 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 Não é difícil. Depois que você pega o jeito aí. É fácil. Vou achar o volume de esse rádio aqui. Senão vai me bagunçar. Como ele está desligado. Eu posso acionar o full brake agora. Quer ver? Ele vai aparecer. Número 3 ali. Quer ver? Está o freio motor acionado. Onde era o A. Ele está o freio motor acionado. Onde está o E. Vai aparecer um B. Que é full brake. Quer ver? Ele achou a marcha certa para segurar. Aqui embaixo tem um controlador de velocidade de 60 por hora. Deixa eu aliviar aqui. Desliguei. Se eu segurar o pé no acelerador. Ele desliga o freio motor. E desliga o full brake também. No momento que eu pisar no acelerador. Ele para de segurar o freio motor. E desliga o full brake também. Passando o controlador de velocidade. É uma pena que tem uma fila aqui. Mas já deu para vocês terem uma noção. Estão vendo como é que é? Nessa situação com o câmbio automático acionado. Está ali em automático. Não em manual. Em automático. Eu só faço acelerar. Aqui agora no caso eu estou só acelerando. Para ele identificar a marcha certa. Aqui ficou um pouco apertado. Eu não vou arriscar, né galera? E a faixa contínua ali na frente. Nosso amigo deve estar pesado aí. Se ele estivesse mais fora do acostamento. Até daria para mim. Mas não vou cometer uma imprudência. Ele já está cometendo uma imprudência. Por estar andando no acostamento. Mas logo ali em cima. Como eu conheço a estrada aqui. Logo ali em cima. Tem uma terceira faixa. Então eu não vou prejudicar ninguém. A não ser que não venha ninguém. Se eu tiver uma visão que não está vindo ninguém. Que a visão é bem lá no alto. Olha a fumaceira. Ah, velho. Que credo. Se consome o óleo do motor aí. Que está louco. Olha o tamanho da fila lá em cima. Olha o tamanho da fila lá em cima. Ah, vai me afogar aqui. Já demos sequências. Voltaremos daqui um pouquinho. Porque senão aí o vídeo vai ficar muito comprido. Não vou conseguir explicar direito para vocês. Beleza? Bom, então galera. Voltando aí, né? Com as explicações. Peguei um pouquinho de movimento ali. Uma fila. E dei uma terceira faixa. E consegui liberar todo mundo. Então, vamos tentar de novo aqui. Por enquanto sou eu que estou acelerando. Está em automático, né? Então. Mesmo ele estando aqui, o pessoal... Ah, ele baixou muito a velocidade. Está em décimo. Se eu quiser acionar o IC para ele acelerar. É uma subida aqui, certo? Então, vou acionar o IC aqui. Olha. Está em 80. Agora é com ele. Será que ele consome mais? Será que ele consome menos? Tudo depende do tipo de situação. Tem situações aí que o IC é melhor se fosse tipo lá no litoral de Santa Catarina. Que é só o Chapadão. Em subida, serra. Aqui assim é... Seria até melhor eu estar administrando. Mas é uma... É um meio, no caso, de eu mostrar para vocês como é que funciona. Não adianta me perguntar. Ah, mas ele está gastando mais. O Kiko, ele gastou mais. Ele é... Eu até acho que ele gasta um pouco mais. Deixar aqui na subida. É uma subida. É uma terceira faixa. Ah, antes que vocês me perguntem. O que é isso aqui? Checar? É cheque? É para checar? Queimou uma lâmpada do farol do lado direito. E é o farol baixo. Então, eu tenho que trocar a lâmpada do farol baixo. Do lado direito. Então, eu estou só com os faroletes na parte de baixo. Então, não está me impedindo de rodar, não. Está tranquilo. Então, eu vou ter que checar. E assim que eu parar no acessório, pego e troco a lâmpada e tudo certo. Antes que vocês me perguntem. Então, está aí a mensagem. Não dá para mostrar a mensagem. Porque como eu estou rodando. Aí, não tem como você entrar na configuração para você ver o que é na verdade. Deixa eu desligar aqui. Desliguei. E pisei no pedal do freio um pouquinho. Ele aciona o freio motor também. Quando está na letra A. Quando está aqui na letra A. Beleza? Aí, olha. Se eu pisar no freio do pé, ele fica conjugado o freio motor também. Beleza? Eu vou jogar para manual para mostrar para vocês. Só para me dar um pouco mais de giro. Ou, se eu quiser também, eu posso deixar em automático. E apertar. Daqui na alavanca tem o E e o P. Vou botar no P. O P. No P, o que ele vai fazer? Ele vai sair da faixa verde. Ele está em automático. Ele não vai trocar a marcha. Ele vai dar mais giro. Ele pode dar mais giro. Para depois trocar a marcha. No P, que é potência. Ele está trabalhando no modo potência. Então, jamais ele vai trabalhar no verde. No verde é só quando ele baixa. Baixou. Mas o ideal é trabalhar... Vou apagar o P. Vai ficar em E. Que é o modo econômico. Fazer outra passagem aqui. Dá a impressão que não passa, mas passa. É tranquilo. Vou clarear um pouquinho aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Deixa eu ver se vai atrapalhar aí. Não. Vamos pegar chuva chegando em Poções Bahia. Deu mais ou menos para entender, galera? Vou acionar o IC de novo. Aí. Ele que vai comandar. Aonde for descida, ele entra em EcoDrive sozinho. Que é em neutro. E aciona o freio motor sozinho também. Beleza? Vamos ver se ele vai entrar em EcoDrive aqui. Uma descidinha aqui, ó. Por enquanto ele está acelerando. Como ele sabe que tem uma subida ali, acredito que ele não vai entrar em EcoDrive. Ó, mas entrou. Mas ele já vai acionar novamente, ó. É. Ele vai começar a subir, ó. Vocês notaram que quando ele entra em EcoDrive, o consumo instantâneo ele zera. Fica praticamente em zero. Fica alguns litros por quilômetro daí. Consumo. É litros... Aí ele fica litros por hora. Porque daí ele está praticamente na lenta. Está aí trabalhando em marcha lenta. E o turbo não está ainda no máximo. Aqui, ó. Tem uma subidinha normal. Ele está meio sem giro. Ele vai identificar que é uma descida. Provavelmente ele vai entrar em neutro. Vamos ver? Ó, diminuiu a turbina. A turbina está diminuindo. O consumo também está diminuindo. Vamos ver? Ó, entrou em neutro. Ó, o consumo instantâneo. Vocês viram que ele não está marcando nada? Que ele não está acelerando? A turbina também não está marcando? Caiu lá em praticamente 500 giros, 600 giros. E ó lá, ele está quase chegando em 75. Se ele baixar do 75, ele começa a acelerar. Se ele baixar do 75, ele vai começar a acelerar. Vamos ligar o limpador. Aí, ó. Acelerou. Chegou no 75. Você viu o que dá para fazer aqui também? Para mostrar para vocês. Computação de viagem. Aqui. Peraí. É outro aqui. Medidores aqui, ó. Ó a velocidade. Fica aparecendo a velocidade também. Se vocês quiserem. Para ter uma noção. Ele não sai da faixa de torque. Trabalha sempre aí na faixa de torque. Não sai da faixa verde. Porque a faixa verde é a faixa econômica do caminhão. Ele estando no IC, se eu apertar no botão aqui, que eu tiro ele do modo econômico e boto no modo potência, ele desliga o IC e começa a trabalhar só no piloto automático como potência. Aí, ó. Potência. Ele desligou o IC. Ele vai procurar agora acelerar o máximo saindo fora da faixa verde para atingir 80 por hora, que é onde está a programação. Então, aquela configuração do Eco Drive, ele sai fora dele. Ele se desconfigura. Aqui vai começar a descer, ó. Ele não se desliga, ó. Ele vai acelerar. Ele quer botar o 80. E ele vai botar, ele vai se deixar, ó. Só que o que? Ele acionou o freio motor. Para não deixar... Para não deixar ele passar da velocidade. Deixa eu tirar o... Deixa eu deixar no sistema do IC aqui. Aí. Eu vou acionar o Full Brake agora. Vocês podem ver que desligou o IC. Estou tendo o terceiro estágio. E, ó. Vai aparecer a letra B. Ó. Olha o giro que ele jogou. A marcha que ele colocou. Certo? Para... E, ó. Ele reduziu de novo, ó. Para a nona marcha. É que tem um quebra-mola aqui na frente. Eu não fiz nada ainda. Nem pisar no freio eu não pisei. De novo. Agora eu ajudei um pouquinho no freio. Pisei no acelerador. Não precisei desligar a configuração do Full Brake. Porque eu pisando no acelerador ele se desliga. E o freio motor ele fica... Em stand-by. Lá no terceiro estágio ele está em stand-by. Mas, se eu tirar o pé do acelerador agora, ele vai acionar o freio motor. Estão entendendo? Quer ver? Eu estou acelerando. Mas eu vou tirar o pé do acelerador. Agora para vocês terem uma noção. Ó. Acionou o freio motor de novo. Pisei no acelerador. Ele se desliga. Mas, se eu não quero que ele fique acionando o freio motor quando eu tiro o pé, eu jogo em alavanquinha do freio motor lá para cima e ele está na configuração em A. Automático. Em modo econômico. Que é o E+. Tem mais um quebra-mola aqui. Vamos acionar o... Ó. Terceiro estágio. Full Brake. Ó. De novo. Ó. Eu não pisei no freio ainda. Nesse quebra-mola, talvez eu não vai precisar usar o freio do pedal. Não vai ser preciso. Ele quase... Ele vai parar. Não pisei no freio do pé. Aí. Pronto. Eu só encostei o pé no acelerador. Ele desprogramou o Full Brake. Eu não usei o freio do pedal. Somente o freio motor. O sistema Full Brake. Beleza? Beleza de Creuza. Então está aí. Só para tirar algumas dúvidas aí então com vocês. Sempre é bom. Tranquilo. Aproveitando o vídeo então. Vamos dominar a máquina aqui por enquanto. Ele está no terceiro estágio e... Do freio motor aqui eu vou... Deixa em A aqui. A hora que eu pisar no pedal ele aciona. Eu estou... Vou atravessar Poções Bahia. Então vamos passar devagar. Então eu vou tirar uma curiosidade de vocês. O que que está acontecendo? O pessoal tem me passado mensagem até pelo Messenger. Kiko, os teus vídeos estão atrasados. Você tem que atualizar. Daí eu fiquei pensando. Ué, o que é atrasado? Não combinei nada com ninguém. Mas daí me caiu a ficha, galera. O que que está acontecendo? Então, eu colho o conteúdo. Que nem hoje aí. Eu estou colhendo esse conteúdo hoje. Certo. Hoje é dia 15 do 3. Hoje é... Quarta, né? Acho que é quarta-feira. Quarta-feira. Então, eu... No momento que eu tenho tempo eu vou editar. Separar as melhores partes. Certo. Depois que eu editar. E conseguir baixar para a galeria. Do meu celular. Que vai para uma memória. Certo. Isso demora um pouco para carregar. Tá. Então eu deixo ali. Ele carregou. Ele está lá guardando a galeria. Aonde eu tiver. Uma internet boa. Que muitas vezes eu ocupo a internet de Wi-Fi. Dos postos. Que tem os pontos de apoio que a gente tem. Tem os Wi-Fi bons. Internet boa. Aí o que que eu faço? Como eu editei esse vídeo. E eu tenho outros editados. E está guardado na galeria. Eu vou... Eu vou subindo ele no YouTube. Eu largo lá no YouTube. Só que eu deixo em modo privado. E o dia que eu coloquei ele no YouTube. Ficou registrado o dia que eu coloquei. Só que quando eu passar ele para público. Para vocês verem. Aí... Aí é que está o detalhe. Daí ele vai aparecer o dia que eu publiquei. E aí ele diz. Ah, mas está atrasado. Você... Eles estão achando... O pessoal está achando que... Ele foi publicado lá tipo... Dia 10. Entendeu? Como eu tenho vídeo. Está tendo vídeo aí. Tenho vídeo guardado. Ah. Por quê? Porque eu publiquei um hoje de manhã. Lá de Maceió. Então tem outros vídeos aí. Que eu estava em Aracaju. No trajeto aí também tem outros vídeos. Então eu vou guardando. No momento que... Para suprir o canal com os vídeos. Porque não me adianta eu colocar... Eu publicar o vídeo e no mesmo dia eu largar. Porque eu tenho outros que estão guardados. Entendeu? Aí eu vou largando conforme a viagem. Vocês vão acompanhando a viagem. Porque senão de repente eu estou... Eu estou... Largo o vídeo lá de Aracaju. E daqui a pouco eu estou largando o vídeo. Que eu estou em São Paulo. Daí o pessoal vai dizer. Ué. Mas ele nem passou na Bahia. Não passou em Minas e tal. Aí eu estou lá em São Paulo. Depois eu vou publicar um vídeo. Que eu estava em Minas. Aí fica meio desencontrado. Eu quero largar por etapa da viagem. Para vocês ir acompanhando a viagem. De cidade em cidade. O trajeto. Então todo vídeo. Ele é a sequência da viagem. Beleza? É uma sequência da viagem. Então eu não vou publicar um vídeo. Que eu estou em Aracaju. E depois eu publico um que estou lá em São Paulo. Daqui a pouco eu... Ah, me lembrei. Ah, vou publicar um que eu estava passando em Minas. Fica desencontrado. Então o que eu faço? Eu deixo ele em modo privado. Largo um vídeo hoje. Amanhã não largo. Depois da manhã eu largo outro. Ou depois. Então daí a data que eu coloquei o vídeo no YouTube ficou registrado. Mas ele ficou lá em privado. Vocês vão notar que os próximos vídeos vai acontecer isso aí. É que tem pessoal que observa. Tem outros que nem dão... Nem dão conta disso. Beleza? Não é que o problema do YouTube que o vídeo está atrasado. Não, não, não. É eu que deixo em modo privado. Aí no momento para suprir o canal com os vídeos. Eu vou colocando na sequência da viagem. Então por que o vídeo fica acumulado na data? Porque daí eu aproveito o Wi-Fi. Então eu subo os vídeos. Publico os vídeos lá no YouTube. Dois, três vídeos assim. Tudo num dia. Só que daí ele fica... Fica no baú, né? Fica ali dentro do porta-luva, né? Guardado. Estão entendendo como é que é? Então não... Não adianta vocês me cobrar. Oh, está atrasado o vídeo. Ah, não, não. Eu estava entendendo de outra forma aí também. Eu até estava entendendo igual. Mas eu não combinei com ninguém de largar vídeo. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Então para ter vídeo eu colhendo os conteúdos. Porque tem dias, galera, que a gente não tem toda essa disposição aí que nem vocês têm para assistir. A gente não tem toda aquela disposição para fazer. Então, para suprir esses dias que eu não estou com disposição, aí eu já deixo o vídeo guardado. E vou fazendo por etapa, hein? Beleza? Então está aí. Passei poções. Deixei no modo velocidade aqui. Dá para ver outras coisas também. Amperagem de bateria. Quanto que ele está consumindo. Deixa eu apagar um pouquinho essa luz interna aqui. Vamos passar o Polícia Rodoviária Federal. E tudo certo. Então dá para ver a amperagem da bateria. O que está consumindo. E outras cocitas más. Nível do óleo do motor. Disponível após o motor desligado. O motor desligado eu consigo fazer essa configuração de ver o nível do óleo do motor aqui. Temperatura do óleo do motor. Ele também me mostra. Pressão do óleo do motor. Temperatura do óleo da caixa. Da caixa de mudança. Pressão do turbo. Que é a turbina trabalhando. Se eu acelerar a turbina enche. Está vendo? Alivia o pé. Ela para de trabalhar. Essa é a pressão da turbina. A data. 15 de 3 de 2017. Bloqueio do diferencial aí. Quando é necessário. Não me pergunte. Onde fica o alegretinho. Segue o rumo do seu próprio coração. Eu como cantor sou um bom motorista galera. Não se apegue. Então não me pergunte esse negócio do diferencial. Porque tem várias configurações. No Brasil é uma coisa. Lá nos States é outra. Eu vi um vídeo do Mivardi explicando sobre isso. Esse aqui tem diferença. Porque é um traçado. Uma hora dessa na Volvo. Eu vou colher algum conteúdo. Para poder suprir a curiosidade da galera. Beleza? Então aqui ele também mostra. Distribuição de cargas no eixo. Pressão de alimentação de freio. O ar. O ar. A pressão do freio. Velocidade novamente. Beleza? Tem aqui ó. Indicador de carga. O peso que está em cima da tração ali do cavalo. Quer ver? Ó. Está com 9.400 quilos em cima. Eu estou com pouco peso. 4.700 quilos na primeira tração e 4.800 quilos na última. Que seria o truque. No total ele está dando 9.400 quilos. Eu posso calibrar isso se quiser. Trabalhando com a suspensão. Eu tenho uma regulagem de peso. No caso é que eu posso regular na suspensão a ar dele. Jogo mais peso ou posso tirar peso. Ele suporta até 17 toneladas em cima. Então. Está com pouco peso. Beleza? Display favorito. Seria a configuração do display. Da tela aqui. Outras configurações. Manutenção. Que é onde eu poderia ver o que é a mensagem de checar. Que está ali em cima. É. Eu clico em manutenção. Está aí. Mensagem do veículo. Aqui ó. Aí apareceu. Farol. Baixo direito com defeito. Estão vendo? É a mensagem aí que tem. Farol baixo. Que é o lado direito. Com defeito. Tranquilo? Só falta falar meu amigo. Não se engane. Aí. Vamos desligar aqui. Tem coisas que eu não consigo ver com ele andando. Tem situações que ele não... Ele não deixa ver. Dados em uso. Kilometragem total. Depois que sair de casa. Até agora. Depois que sair de casa. Ele está dando toda essa quilometragem aí. E a chuva para ajudar. Beleza? Por enquanto sou eu que estou no comando do acelerador. Vocês viram que o 80 está lá entre parênteses. Mas se eu quiser desligar ele. Tirar ele de instante buy. Ali ó. Apaguei. Tranquilo. Aí nesse sistema com o ar do lado. Quando eu pisar no pedal do freio. Ele aciona o freio motor. Mas se eu deixar assim ó. Aqui ó. Tirar o ar. Ele fica só em modo econômico. E eu pisar no freio do pé. Ele não aciona o freio motor. Ele não fica conjugado. Vai funcionar só o que? Só o freio do pedal. Então digamos assim ó. Para ele funcionar. Para vocês terem uma noção aqui ó. Eu vou tirar de automático. E passar para manual. Aqui nessa configuração. É a mesma coisa. Se como eu tivesse. Com um caminhão. De lavanca. Eu fazer as marchas. Ó. Fiz eu a marcha agora. Aqui ó. Reduzi uma marcha. Eu vou comandar do. Da melhor maneira que eu achar. Se eu vou sair fora de giro. Ou se eu vou deixar. Ele pedir marcha. E não fazer. Eu é que estou comandando agora. Eu posso deixar ele cair. Abaixo de mil giro. Se ele está em automático. Ele não deixa cair. Abaixo de mil giro. Quer ver ó. Eu vou deixar ele cair ó. Deixar cair até em oitocentos giro. Daí eu faço duas marchas. Quer ver? Eu vou dar dois toques na. Na alavanca aqui. Ele vai fazer duas marchas. Quer ver? Deixa eu cair mais um pouco. Ó. Ó. Eu reduzi duas marchas. Ele foi lá para mil e seiscentos giro. Enquanto eu não tiro. Enquanto eu não fazer. Ele não sai dali ó. E eu estou botando aceleração. Está entendendo? Se eu quiser fazer duas para cima. Ó. Ele está em nona. Ele vai para onze. Uma. Doze. Ó. Estou fazendo isso para vocês entenderem. Não que eu faço isso direto. Só para vocês entenderem como é que é que funciona. Beleza? Deixa eu tirar dessa configuração aqui. Deixa eu deixar lá na. Deixa eu baixar um pouquinho mais a intensidade aqui da. Da luz. Aí. Eu posso apagar também. Você quer ver? Ó. Apagou tudo. Só dar um toque no botão. Não vai ficar só o velocímetro. Ó. Deixei cair toda a rotação. Fiz duas marchas. E ele me diz ali. Do lado do nove. Lá. Tem três flechinhas para cima. Eu posso fazer três marchas para cima. Como posso reduzir duas marchas também. É a opção que eu tenho. E ele me indica o que eu posso fazer. Que nem agora do lado do M. Tem uma flechinha para baixo. Eu posso reduzir uma marcha só. Pela rotação que está. Eu posso reduzir uma marcha. Se eu quiser. E posso fazer uma. Ó. Só uma. Vou fazer para cima. Desce. Aí ele fica no torque. Ó. Tem o caminhão na frente. Chovendo. Estou de boa. Será que o vídeo não vai ficar muito comprido, galera? Juntando todos. Ave amarela. Então está aí. Tranquilo então? Deu para entender mais ou menos aí o funcionamento? Deixa eu largar ele para automático aqui. Daí eu não preciso me preocupar em fazer marcha. Ele vai fazer do jeito dele. Só pisei no acelerador e ele troca de marcha. Ah. Vale lembrar. Se eu deixar em manual. E eu pisar no acelerador. Ele não troca de marcha. Ele não reduz. Em manual. Ele não reduz marcha. No sistema manual. Se eu apertar o acelerador. Ele vai apertar de novo. Quer ver? Vai dar o estralo. Não reduziu. Então eu vou botar em automático. Eu vou apertar o acelerador até o final. Ele vai reduzir. Quer ver? Reduziu. E já voltou. Porque ele identificou que não há necessidade de eu reduzir. Então é por aí, né? Vamos que vamos então. Beleza? Aumentou um pouquinho a intensidade aqui da tela. Só para me despedir de vocês. Espero que tenham entendido. Compreendido. Se gostaram, dá um ok. Se não gostaram. Fazer o que? Opinião de cada um, né? Compartilha. Aquele detalhe lá do inscreva-se também. Tem que se inscrever para poder receber a atualização. Porque depois que você se inscreve lá, aparece inscrito. Aí tem um sininho. O sininho vai ficar com os negocinhos do lado. Que nem lá no 80. Lá, um tipo entre parênteses. Como se ele estivesse badalando. No momento que você clicou ali. Vai ficar entre parênteses o sininho. Aí toda vez que eu publicar um vídeo. Você vai receber ele atualizado. Em primeira mão. Você pode ser o primeiro a comentar. Você pode ser o primeiro a assistir. Vamos ver quem é, quem é. Vai ser os primeiros a assistir aí. Para dar um like. E dizer. Kiko, fui o primeiro. O sininho tocou. Me avisem aí. Quando o sininho tocar. Quero ver quantos que vão. Que vão me dizer. Oh, o sininho tocou. Que hora que foi? Eu só quero ver. Então tá. Beleza? Vamos ver. De quase 37 mil inscritos. É. Vamos ver né galera. Vamos aí. Vamos se movimentar aí. Mas tá valendo. Tá valendo aí. Valeu. Entenderam também sobre o negócio dos vídeos que tá sendo publicado. Então eu tenho vídeo guardado. E eu tenho um ó. O vídeo lá em Aracaju. Na hora lá de Aracaju. Já vou adiantar a primeira mão para vocês. Ah não. Vocês já assistiram. Esse vídeo tá bem depois. Como diz o Cajal lá. Às vezes a gente erra. Né. E dizer. Pô. Vocês vão assistir e tal. O vídeo lá. Não. Não. Vocês já assistiram. Como é que ficou? Ficou jóia? Ficou show de bola né. É. Bem-vindo a orla mais bonita do Brasil. Caprichei ali. Fiz focado com suporte. Fiz também. Japé. E depois fiz aí com suporte na testa. Beleza. Então tá aí. Valeu galera. Um abraço. Que a paz do Senhor esteja contigo. Contigo. É. Contigo mesmo. Com todos vocês. Beleza. A você. Que é o. Uma pessoa já de mais idade. Não vou chamar de idoso. Vou chamar de velho. Vou chamar uma pessoa. Um Senhor. Que me acompanha. Já tem uma certa idade. E gosta dos meus vídeos. Porque eu não falo palavrão. Não falo mesmo. O Senhor também que é de meia idade. A senhora aí. Que também é da família. Gosta de assistir. Você que é jovem. E também. Quer aprender alguma coisa. Quer atualizar alguma coisa. Quer ficar. Atualizado assim. Do que mais ou menos a gente tem em mãos aqui. Curte aí. Passa para os amigos também. E a molecada nova. E os pequenininhos também. Curtindo o vídeo aí. Do Kiko aí. Valeu. Um abraço então. Tudo de bom. No coração aí. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.